Em setembro vai acontecer a grande premiação do concurso de poesia nas escolas. Por enquanto, eles estão se preparando. O rap, as rimas e a poesia caminham lado a lado. Tanto que foi de um grupo de rap que surgiu a iniciativa de promover o Festival de Poesia Literatura Avançada. O projeto incentiva a produção de poesias pelos alunos das escolas de Muriaé. As inscrições já começaram e vão até o dia 19 de agosto. A escola vai fornecer a inscrição para cada aluno, para cada poeta que queira participar. E eles vão selecionar um candidato para participar do Literatura Avançada. O evento é uma iniciativa da ONG Identidade das Ruas, em parceria com a Superintendência Regional de Ensino, com as escolas de Muriaé e a Secretaria de Esporte e Diretoria de Juventude. Sandro Carrizo falou sobre o papel da SRE na implantação do projeto. Abrir as portas das nossas escolas, incentivar os nossos professores, nossos alunos a participarem desse projeto, Literatura Avançada, que é um festival de poesia que vai culminar num livro. Então, o nosso papel é realmente estar presente, contribuir e ser parceiro dessa iniciativa, que é uma iniciativa louvável, que realmente vai trazer benefícios na formação de nossos alunos. Podem participar alunos das escolas de Ensino Fundamental e Médio de Muriaé. Do montante de poesias escolhido pelas instituições, saem as três melhores. Um júri especializado fará a escolha e os primeiros lugares serão premiados em uma cerimônia especial. Mas todas as poesias concorrentes vão compor um livro. Dia 17 de setembro vai ser a final, onde três poetas vão ser parabenizados, vão ser gratificados pela sua poesia. Vai ter premiação para primeiro, segundo e terceiro colocado. Para diretores e alunos, o Literatura Avançada é uma oportunidade de desenvolvimento da leitura e da produção literária nas escolas e na cidade de uma maneira geral. Ivonete acha que a iniciativa pode ser uma ótima experiência para os alunos. Preciso encontrar alguma coisa diferente e que seja do dia a dia deles para expressar suas habilidades, seus talentos principalmente. E a Joyce, que é representante do Grêmio Estudantil da mesma escola, concorda. Desenvolve o interesse nos jovens de hoje em dia a buscar o conhecimento mais aprofundado da literatura, procurar ler mais, estar buscando mais interatividade nas outras áreas, mudar um pouco a rotina do que todo mundo sempre faz a mesma coisa, é muito ligado a redes sociais e sempre esquece um pouco e deixa os livros de lado.